Mente criminosa, pobre e sonhador Pitibo de rua que quis e dotou Aposto a vida em sangue e suor Trabalhando duro e vendendo sua voz Juntou um bonde e disse herói De poucas ideias nada faz de post Plano perfeito, o traçado tá forte Sem medo o noivo é explodir o corpo Sem bala na pista geral de magro Que os cria tão pronto pra entrar em choque Ansioso não está a descer o monte Na parte terrível fora de neurose Esse é meu último plano Invade o cofre com os mano E se o bagulho dá certo Vou pra jacaré no pano Deus me proteja dos mano Que querem sacar o cano Me livre de usar a goque Pra defender o meu plano Mas Deus Pai No plano perfeito mataram morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobrevivir Mas Deus Pai No plano perfeito mataram morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobrevivir Antes pensava sem sacrifício a vida é bela Pirei pois tava marolar Foi necessário pegar numa arma Não me importando se morrer ou matar Eu na placa tava marolando o dia Tá pirando o que eu posso fazer Pego no carro, brinta, tenho que to ocupado em 10 horas eu estarei com os meus Meus niggas ligam dizendo é a hora acelera Se não o bagulho vai foder Ver um minutinho que eu estou chegando Não posso pirar pois só tenho você Pego de filha se junto ao Guzmano Bolaram um plano por compra e assaltar Quem não arrisca pra dar não pedisca Vou tirar da via quem tenta impedir Tirando dinheiro do copo e botando jacaneiro Quanto é o meu plano Pego no deserto vou comprar um mustangue pra dar na coroa porque ele avisa Todos os dias pedindo adeus para que nada de mal aconteça Vendo arriscando traçando os planos como se fosse mas não quebra a cabeça Dano é perfeito matar ou morrer de boi ou donessa Esse é meu último plano Invade o cofre com os mano E se o bagulho dá certo Vou pôr jacaré no pano Deus me proteja dos mano Que querem sacar o cano Me livre de usar a golpe Pra defender o meu plano Mas Deus Pai No plano perfeito matar ou morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobreviver Mas Deus Pai No plano perfeito matar ou morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobreviver Tente e pifete na vida bandida Não tive escolha e minha escolha foi essa Vários criticam mochilho de vida E mesmo assim continua a caçar Diz o ditado que quem não se arrisca O mesmo não vai poder petiscar O Circunstâncias da vida me levam a assaltar o corpo O Junto com o bonde Ela é do gay e a cara do crime Pichadão do trap Carregando bloco Tudo com os cria Saiu da favela Goblando perfeito No meio chubilhado Uh Noi vai voltar pra favela com bom sujei Uh Noi vai motivar moleque do gay Uh Ele é aquele estranjardão de fé Ele é aquele vitigo do trap Ele é aquele a cara do crime Uh Uh Esse é meu último plano Invade o cofre com os mano E se o bagulho dá certo Vou pôr jacaré no pano Deus me proteja dos mano Que querem sacar o cano Me livre de usar a goki Pra defender o meu plano Mas Deus Pai No plano perfeito é matar ou morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobreviver Mas Deus Pai No plano perfeito é matar ou morrer Deus Pai Eu farei de tudo pra sobreviver Eu sei se eu sou Quem deve mais Да Eu vi Eu sei se eu sou Eu sei se ele Eu sei se eu sou Um 对 Ele é o Ele é um Obrigada Pai Pai